A demanda de crianças e adolescentes que precisam de avaliação e intervenção de profissionais da saúde é enorme. Acredita-se, inclusive, que a demanda de crianças e adolescentes deve ser maior que a de adultos em consultórios psicológicos. Por outro lado, o número de profissionais com formação voltada ao atendimento dessa clientela ainda é pequeno e sua maioria se concentra nos grandes centros. Para realizar o diagnóstico e estabelecer um plano de intervenção, é necessário conhecer a patologia que aflige a criança ou o adolescente. No curso de Psicopatologia da Infância e Adolescência, você terá a oportunidade de se familiarizar com as características de diversas patologias. E dessa forma, ser capaz de identificá-las. Transtornos de conduta, transtornos ansiosos, transtornos de estresse pós-traumático e transtornos alimentares. Aproveite essa oportunidade para se manter atualizado. Faça hoje mesmo sua matrícula no curso de Psicopatologia da Infância e Adolescência do Portal Educação. Acesse www.portaleducação.com.br E bons estudos!